Olá, doutora Carla Chirito, tudo bem? Que prazer ter eu aqui novamente em Linhares. Nós estamos estudando agora a base nacional comum, o bipolar, que acabou de ser homologada, e nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre onde estabelece a ciência, como foi contemplada na base, como que é isso? Então, Maravilha, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês de novo aqui em Linhares, aqui na Coluna. É muito importante esse momento pra gente, porque, na verdade, a base nacional comum, o bipolar, começou a se atentar para o fato, então, provavelmente, os nossos gestores de educação no país começaram a se atentar para o fato de que a educação não é apenas o conteúdo programático que precisa ser passado para os alunos, que existe um processo formativo do indivíduo, que esse processo formativo contempla várias dimensões do ser humano. Curiosamente, quando a gente fala em uma educação, as pessoas sempre pensam em cognição, raciocínio, pensamento lógico, e ninguém sabe que, justamente, o desenvolvimento do cérebro social e do cérebro emocional é a base que estrutura a capacidade do indivíduo de se relacionar com o seu meio. Então, quando a base fala das competências socioemocionais em diferentes artigos, que várias partes da base contemplam as habilidades socioemocionais, nós nos sentimos extremamente contemplados e chamados para a função de contribuir com a educação no país, levando justamente a essa dimensão de como é que a gente desenvolve um indivíduo integral, especialmente a partir da sua base emocional e da sua base social. Muito obrigada e, por isso, nós precisamos estudar, né? Precisamos aprender e disseminar esse conteúdo. Tamo junto. Boa noite.